ABIN, Agência de Bisbilhotagem Intensa. Começa agora, JBR News. O inquérito a respeito da ABIN Paralela, que ficou público na quinta-feira, que foi tornado público por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mostra que durante o comando do hoje deputado Alexandre Ramagem no governo Jair Bolsonaro, a ABIN deveria mudar o significado da sua sigla. Em vez de Agência Brasileira de Inteligência, ela deveria passar a se chamar a Agência de Bisbilhotagem Intensa. Porque é isso que o inquérito revela. Um grande esquema de arapongagem, de bisbilhotagem de um grande número de pessoas, um grave número de pessoas, que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o antecessor na presidência da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o comando da CPI da Covid, outros deputados, até deputados conservadores, como o deputado Kim Kataguiri, pessoas do campo conservador que depois passaram a romper com o governo Bolsonaro, o caso da ex-deputada Joyce Hasselman, auditores da Receita Federal que estavam apurando irregularidades envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, enfim, um número muito grande de pessoas sendo monitoradas num esquema não de inteligência, mas de bisbilhotagem. Porque qual era o objetivo dessa ABIN Paralela, que era coordenada especialmente por dois agentes colocados lá, segundo a Polícia Federal, com essa função, Marcelo Bormevé e Giancarlo Rodrigues. O objetivo era, ao monitorar essas pessoas, ao bisbilhotar essas pessoas, encontrar pontos de fragilidade podres, como é dito no relatório da Polícia Federal, que depois pudesse ser usado para enfraquecer essas pessoas consideradas de alguma forma adversárias do governo. Ou seja, para que isso pudesse vir a ser usado contra essas pessoas. E por que também mudar a sigla de Agência Brasileira de Inteligência para agência de bisbilhotagem intensa? Porque, aparentemente, nesse processo não houve inteligência nenhuma. Primeiro, porque nada de grave se encontrou no monitoramento de nenhuma dessas pessoas, pelo menos que se saiba, uma vez que nada de muito grave foi utilizado contra elas, nem produziu qualquer efeito no sentido de constranger essas pessoas. Tanto que, ao final dessas coisas, tentativas ali de avanço contra a ordem institucional, contra o Estado Democrático de Direito, não obtiveram êxitos. Mesmo que fosse seguir dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente Jair Bolsonaro não foi reeleito presidente. Ou seja, esse esquema montado não obteve nenhum tipo de sucesso. Então, portanto, de inteligência também não houve nada disso. Houve muito de bisbilhotagem. E uma total distorção do que seria a função de uma agência de inteligência. Uma agência de inteligência existe para monitorar determinadas situações que podem gerar problemas institucionais, podem gerar riscos para o país e traçar, a partir disso, cenários e alternativas de solução. Portanto, por exemplo, uma agência de inteligência pode, deve, por exemplo, monitorar movimentos, digamos, de caminhoneiros. Se chegar à conclusão com alguma investigação, que os caminhoneiros, por exemplo, querem fazer uma grande paralisação pelo país que vai inviabilizar, fechar estradas, tornar impossível o fluxo de caminhões, de produtos pelas estradas brasileiras. Isso é um papel de uma agência de inteligência. monitorar, por exemplo, movimentos do movimento dos trabalhadores sem terra e chegar à conclusão de que eles planejam fazer um grande número de invasões pelo país no sentido de trazer algum tipo de instabilidade política. É função da agência de inteligência. Agora, bisbilhotar autoridades públicas, bisbilhotar funcionários públicos no sentido de tentar encontrar informações para constrangê-los não é um papel de uma agência de inteligência. Por quê? Porque isso daí não envolve o monitoramento de nenhuma situação que possa provocar risco institucional para o país. Única e exclusivamente busca encontrar problemas para eventuais adversários políticos de quem está no poder ou para proteger, blindar parentes, pessoas próximas de quem está no governo. Isso não é uma função de uma agência de inteligência. E quando não é feito de nem assim é feito e obtendo sucesso, nem inteligência é. Portanto, nada de agência brasileira de inteligência, tudo de agência de bisbilhotagem intensa. É muito grave o que aparece no inquérito da Polícia Federal. Agora, ele aponta um ponto também ali que deve ser chamada a atenção. Houve uma divergência entre o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonê, no sentido de efetuar as prisões que aconteceram na quinta-feira. Paulo Gonê era contra essas prisões, recomendou que não havia nenhuma razão para que elas acontecessem e mesmo assim Alexandre de Moraes efetuou as prisões. Esse é um ponto de atenção também que precisa ser observado. E aqui a gente encerra sempre agradecendo muito a sua audiência e deixando aquele convite importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagencredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.